Não se prenda a preconceito Faça uma declaração de amor para alguém Tem que ajoelhar Vai com a Lex Eu declaro que eu demoro pra morte Pra morte A morte vai fazer declaração pra morte Puta, que inferno Não é pra morte Pra quem não pode fazer errada, Net Vamos lá, Pedro Eu sou rebelde Quando eu penso em te olhar Isso é rebelde Não sei o resto, não sei o que Isso é rebelde Isso é rebelde pra você Ai, Jorge Eu? Agora é o momento, era isso